O Ramon é fora da curva, o Ramon é o cara mais forte E este vídeo tem como parceiro a Upsportsbet, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil O link tá na descrição e no comentário fixado, então não perde tempo e já faça seu cadastro E aí marombada, suavidade? Pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da maromba, já se inscreve aqui embaixo hein E hoje no Hypecast de Caramelo, Mesquitinha ou Mosquitinho comentou um pouco sobre Ramon Se liga aí e já deixa seus comentários Tem um cara do bodybuilding que faz calistenia, o Ramon O Ramon é um dos caras que eu, foi o cara que eu quebrei a cara Porque eu falei, cara, não é possível, é porque daí eu não conheci a história dele Porque na verdade ele começou na calistenia e depois ele foi pra musculação Então a base dele foi calistenia Então ele já teve essa, ele construiu essa base E aí obviamente com a base que ele tinha E o treino, que é a dedicação dele, a garra que ele tem Ele foi pro bodybuilding e manteve o mesmo padrão Mas aí é muito, é bom porque esse cara nunca mais esquece Igual na de bicicleta, a calistenia quando o cara treina Então quando o cara treina, ele nunca mais esquece E o Ramon, o caso assim Então o Léo, o Léo Estrondra levou o Ramon pra mostrar, pra mim provar assim Mesquitinha, bodybuilder não faz calistenia? Pera aí que eu vou te trazer um cara E levou o Ramon e eu fiquei assim ó Cara, como assim? O cara tem cento e poucos quilos Fazia, fez muscle, fez bandeira humana Fez, o Ramon é fora da curva O Ramon é o cara mais forte E não é forte só aparente Porque a gente zoa muito o bodybuilder, por quê? Vocês não são fortes, vocês aparentam ser fortes Tem um cara que apareceu aqui, o Ninja Então, mas aí é raro É raro os casos de cara Porque a gente fala assim, pra que que serve Então, mas pra que que serve o cara, o bodybuilder clássico Hoje em dia a gente vê que os atletas de bodybuilder Eles estão buscando, eles estão com essa vontade De aprender outras coisas Eles não estão mais com aquele leque na cara